Mano, eu vou fazer um teste, guys Eu sinto medo Queria ganhar o Play 5 da Sony, mas não vai ter como, né, guys? Vou ter que comprar Ô, voe, posso te pedir algo? Interrogação Eu pensei que tava top, foda Peguei o W pra quem? Pra ganhar Attack Speed Mas é, eu acho que é melhor o Pau E mesmo, ali, dar CC no sapo Pô, tô vendo uma série nova lá no Netflix, mano Ela parece ser antigo, chama Spartacus Pô, mó da hora, mano Sou marido também, BJS Eu vou matar essa aí, né, velho? Ih, me deu o KS Boa Sabe tudo da Django esse Kainzão aí, hein? Boa, Kain Sabe tudo Ai, ai, bobão Da Baronga do Pai Cala a boca, Narigudo O que tu ganha um mês de trabalho, ganha em horas Então dá sub aí, porra Te dou até dicas pra jogar melhor Dá um só Não quero muito, não Mas se renovar Deus Vou roubar Roubei Led A gente ganhou lane Django entrega drag Por que não pode ter sido o mérito do Kainz ter feito? Porque a culpa tem que ser minha Depois te faço Deus Depois te faço um TED Caralho, o cara vai fazer um TED pra mim? PPF ou CNPJ Mano, é só dar sub Só dar um sub Rapidão Entra na Twitch E GG Tá, pera acabar Deus demais O cara quer fazer um TED, mano Porra, é só dar um subzão aí, ó Da melhor forma Não burro Ué, é muito burro Ó, vou roubar essa wave aqui também Eu vou aproveitar O que o W nock faz é tipo um shield Que se você usa no time certo Você não toma dano Adoro fazer nock assassino Porém é que se ele R tá nerfado Essa season ele depende muito da ult Vamos matar a Katarina E o Draven agora LED Limp, então começando com o no jogo Agora eu dou uma dica Mano, a dica que eu dou é primeiro Você arruma esse seu português aí Porque começando com essa é foda O resto você presta atenção aí Pra escrever direito Você não sei se você tá digitando Porra, com a mão molhada ou o que Mas tudo bem Mas tá safe Trolei Roubei Cara, esse item aqui não é muito bom não, velho Pra dar IK Eu joguei malzão Achei que a dar IK não dei Mano, o que mais que dá CDR De letalidade A Glyph dá CDR Porra, só a Glyph dá CDR, velho Aí é foda Eu acho que não dá pra usar esse item nele não Se o pack é Eclipse Fica melhor pra dar IK Porra, a Katarina tá 7x0 Vai se foder, mano Não tem como, velho E o mundo não dá mais CDR Claro Ou vai ver eu uso o item Pra depois que eu combar o cara Tá ligado? Cê é louco KKK O que que o cara tá fazendo aqui, velho Que doença Tão bom ver um cara puto assim Cara, só vou fazer isso aqui pelo CDR mesmo E pela letalidade Na real, a letalidade desse item é meio meme, né? É, na real tá melhor que limiar Mas tá bom Pára, mano Quem é shootou? Eu de nome Péi, lá do ela já tá no chão Cara, qual item será que eu faço nele? Cara, aquele item lá de ataque speed fica da hora, né, mano? Colamina sanguinária Toma Mano, briga não Não, cara Morri Como que eu morri? Osmose Mano, e coletora Ó, coletora é quente Mano, presa da serpente Ele tem escudo Só ele tem escudo Passa sempre com a leita sombia pra jogar Cara, legal aquela runa aqui da ataque speed Ou cê faz o que eu tô fazendo aqui Mexe o Thunderlordzão E dá raiozinho no cara Só o combo do RQ com o auto-ataque Cê já prova o raio e dá EK no cara E, porra, com esse item aqui ainda Cê ainda tem um dashzinho Pra depois dar no cara, tá ligado? O que foi? Gostou? Fazer esse item agora da CDR Dá muita penetração e dá slow Faz a habilidade Adorei Senti tudo entrando Juninho nunca mais vai pegar Vai passar do Messi, guys Do Messi pra cima não dá pra ir do Mestre eterno Farpas e treta? Não é farpas e treta não É verdade e verdade Lead 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 também Faz a fila aí Faz a fila, vai Duas coelhinhas Coelhinhas e a caja dada só Na verdade foi dois tontos Numa pegadinha só Mas tá divertido buildar letalidade pra assassino Vou ter que dar o sub mesmo pra ficar calado Ah, os caras mal try hard Mano, foi por isso que eu vou jogar a FIFA Eu queria que o meu time desse recalco Ih, caiu a live É isso, guys Vou jogar o FIFA Quem quiser acompanhar agora Estão todos convidados Sejam todos muito bem-vindos É que eu tenho a Weekend League Depois que eu terminar os jogos de FIFA Se eu ainda for streamar mais Eu jogo LOL, tá ligado? Quem não gosta da live E porra, quer fortalecer com o streamer Com a live Deixa ela aberta em segundo plano aí Pode deixar botada Mas deixa ela rodando aí Que vocês me ajudam demais Tá ligado, rapaziada? Mano, o cu tem um K de PDN Joga um LOL, só cheio de A10 Ando nessa buceta Quero que se foda Prefiro da EFN Tudo que eu carregar esse bando de animal xingando Se pudesse chamava esses caras no voice Já xingava já Nunca vi, mano Moleque sendo carregado, mano Se foder Ai, que pimento streamer Tiltado, clipei Foda-se, moleque Você é um infeliz Você é ruim Você é ruim 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 Você é ruim 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 Você é ruuui Você é o filho do mal E aí, amigão? Alô, alô, alô E aí, amigão? Tô tchutado, cara O quê? Eu tô tchutado? Eu tô tchutado?